Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, cami nas horas Mas o que passa, paixão É o espelho sem razão Quer amor, fique aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, cami nas horas Mais do que passa, paixão É um espelho sem razão Quero amor, fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria É o amor que está aqui Amo, amo, posso dizer que te amo Pois o que sinto dentro de mim É maravilhoso e fascinante E este amor aumenta mais e mais A cada vez que te vejo Neste momento, meu coração se encontra pleno De satisfação e felicidade Para dividir com você Para que este momento não seja esquecido Nem por mim e nem por você Amor é a vida Amor é a vida Amor é a vida Amor, eu amo você Amor, eu amo você Amor, eu amo você Amor, eu amo você Amor é a vida 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 Obrigado.